Cato e Nesse, eu estou bem-vindo novamente no canal, porque é um game! O que é esse mesmo? G2A! Galerinha, hoje é dia de batalha! Chama, mamãe, chama! Galera, nós estamos aqui com 5.110 pontos, cara, rumo a Liga Mestre 2, irmão! E pra isso nós temos que usar o nosso super deck, porque se liga, cara, a nossa horda de servos já pode ser usupada por nível máximo! Barbaridade! Só que é um milhão de ouro, cara, e eu estou com pena de gastar minhas moedas, porque eu estou aproveitando a moeda pra comprar carta, cara, pra comprar carta, isso que estão entendendo! Que legal! Mas nós pudemos usupar o nosso barril de Goblin para o nível 12! Ha, 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 ha! E o que isso significa, porcão? Não sei! Significa que a futucada do barril de Goblin vai ser mais forte, cara! A futucada na toa vai ser mais forte! Ave Maria! Então vamos pra ele, vamos pra ele! Já estou até sentindo... Ah, galera, se liga, olha! Se liga só, cara! Troquei o celular para o HAL EP20, cara! Vocês estão por fora, cara! Se liga na parada que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó! O meu celular é esse daqui, ó! HAL EP10! Aí eu troquei pra esse outro que eu estou usando agora, cara! O HAL EP20, doido! Se liga, você... Esse imóvel aqui é doido! Esse celular aqui... Ele é loucura, meu irmão! Tu é doido! É top demais nas galáxias, cara! Por que que eu troquei de celular? Pra ter mais qualidade pra vocês! Porque por esse celular aqui, cara... Você é doido! Fica mais bonito na câmera, na verdade! E dá pra mim fazer umas configuraçãozinhas pra editar uns videozinhos por fora aí, quando eu estiver editando! Então vamos lá! Vamos pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixem aquele mega super like! E vamos rumo a Liga Mestre 2, meu irmão! Que tá parecendo essa tela aqui, cara! Sai daí, meu filho! Rumo a Liga Mestre 2, beleza? Ah, vamos pra nosso baile de ligó! Vamos pra... Pô, meu irmão! 50 mil de ouro, cara! 50 mil de ouro, cara! Tá doido! Tá com uma peça no coração! Tanto tempo que eu juntei pra ganhar esse dinheiro! Vamos pra... Ha! 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 Agora o nosso baile de Goblin é nível 12, cara! Segura o porco! Só que quer um coitinho de 5 mil de ouro, meu irmão! Cara, chego! É mesmo que dá uma facada no peito do porco, cara! Você é louco! Então vamos lá! Sem mais delongas! Tá faltando nada aqui, não? Não, não tá faltando nada, não! Não tá faltando nada, não! Eu poderia botar um muselinho no lugar da minha ordem pra ficar mais rápido, mas eu vou deixar assim mesmo! Sem mais delongas! Arrua Liga Mestre 2 de batalha! Chega no peixão! Fota na caveira! Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui... Muito bem, muito bem! Vamos ver qual é o filho da jumenta que vai vir! Vê o nível 10, hein? Vê o nível 10, hein, papai? Bate esse dadão! Tem algo errado aí, hein? Eu não vou botar o mago de fogo aqui atrás, não! Porque ele pode jogar a voz de fogo na minha cabeça, cara! É verdade! Muito bem! Muito bem! Mandou o negócio corredor dele, hein? Vamos meter a perca aqui, adiantada aqui... A perca e pá! Isso! Muito bem! Opa! Que nessa não, papai! Que nessa não! Que nessa não! Vai, 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 vai! Você é maluco, é? Mata essa safada aí! Matou! Muito bem! Muito bem! Ele vai ter que proteger ou do um lado ou do outro! Ou do um lado ou do outro, cara! Vamos meter o mago de fogo aqui! Mago de fogo vai! Vai, vai, vai mago de fogo! Muito bem, otárico de galinha Venha, 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 essa torre já é nossa, hein Essa torre já é nossa, hein, papai, muito bem Gostei de ver, hein, gostei de ver Muito bem, cara, muito bem Ele queria dar um de machão com muita gente Oi, cara, cara Ainda bem que eu tenho um tornado, hein Vou puxar pra cá Puxa, 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 tornado desgraçado Puxa, meu irmão, o que tá acontecendo com essa Que viagem é essa, véi Ai, meus ovos, olha Oxê, bugou, desbugou, foi? Doido, parei ainda Corredor, eu escolho você, vai Rapaz, vocês viram, cara, a bugação que deu? Fedor, meu irmão, cai aí, peca nojento Destruiu, ator, e depois se te destruiu Eu não sei o que aconteceu, não Abacal, bicho Ah, galera, negócio tá difícil, negócio tá difícil, hein Negócio tá difícil aqui, hein, papai Para aí, meu Vai Mata, mata Tá difícil, cara Se continuar com essa bugação minha aqui, eu vou te falar, viu, menino Vai dar muito certo, não O bagulho ia ficar doido pro lado dele geral Para aí, meu Para aí, meu Para aí, meu Cai aqui Cai aqui Porém, o corredor Vai, 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 vai Vai, puede, vai, puede Muito bem, muito bem Não matou nosso mago e essa torre é nossa, hein Essa torre é nossa, hein, papai Mesmo bugando de todo jeito é nossa Vai, vai, vai Vai, 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 vai Muito bem, muito bem Gostei de ver, gostei de ver, gostei de ver Muito bem, de novo, de novo, de novo, de novo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pode fazer nada, pode fazer nada, papai Pode fazer nada, muito bem Muito bem Vamos meter a peca adiantada e agora o que que vai fazer? Tô lembrado não O que que vai fazer na vida dele, cara? Eu nunca nem vi O que que vai fazer na vida dele? Tem que botar alguma coisa, hein? Tem que botar alguma coisa, hein, papai? Vamos meter o barzinho igual É possível que o barzinho igual manda um Chora, papai, chora Que nós vamos para as três coroas, hein, papai Vamos para as três coroas, hein, papai Vai, 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 vai Toma, seu otário Mesmo bugando e desbugando Vocês viram, cara? Rapaz, esse negócio da notificação Fica parecendo o celular É porque o celular é novo Deve tirar a notificação, galera Rapaz, vocês viram? O cara destruiu, nem à toa E depois se destruiu O que que aconteceu? O Clash roubou pra mim Roubou não Já tava roubado O Clash roubou pra ele primeiro Depois desroubou pra mim Ele viu o Viter O Clash foi lá Aí foi lá olhar O celular, porque o internet caiu Volta a jogada Volta a jogada Aí o Redemoinho foi e puxou Só que eu ia puxar duas vezes, cara Duas vezes O balão dele não ia nem pegar na nossa torre Então vamos lá de longa Sem mais de longa O que que é isso aqui, cara? Avalia o Clash O que é avaliar o Clash? Cara, não quero avaliar nada, não Acabou de me bugar E quer que eu avalie, né? Que é doido, né? Vamos lá Sem mais de longa De barra Vai dar merda isso Se não bugar, minha amiga É nossa É nossa Se não bugar Nós estamos armados, hein? Nós estamos armados, hein? Tá vindo um coreano Sai daí, cacete preto Para ainda Para ainda Para ainda Vai pôr, vai pôr, vai pôr É, nível 13, hein? Já tô sabendo, hein, papai? Tô sabendo, hein, papai? Muito bem, cara Muito bem Para ainda Tô sabendo que ele tá sem lixo, hein? Vai, 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 vai Volte, volte, nojento Vai, continua Vai, 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 vai Isso mesmo Rapaz, essas notificações nojentas Ficam aparecendo no meu celular Muito bem, muito bem Muito bem Nível 11 com as cartas de nível 13 Parabéns pra você, meu filho Parabéns pra você Vai fazer o que agora? Vai fazer o que agora? Porque ele acabou de gastar a peca dele E o redemoizinho dele Perfeitamente Gostei de ver Gostei de ver, meu parceirinho Tá vindo com a bruxa, hein? Venha Vem com essa nojenta Puxa todo mundo pra cá Sai daí, cacete, tem notificação real nojenta Vai, 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 vai Parabéns pra ele Sabendo que ele vai querer botar a peca Nós botamos os esqueletos Junto com o redemoizinho de globo pro cima, papai E agora? E agora? E agora se rodou Porque ele gastou o zap dele Ele gastou o zap dele e os nossos bonecos vão lá, ó Chora, meu peixão Vai, 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 vai Só mais um arra do cara, mano É só mais um arra do cara, cara Tu é doido Bala na cara dele Parabéns pra ele Sai daí, cacete preto Rapaz, meu irmão Que covardia dos infernos, cara Para aí, né? Mata, mata, mata Essa prostituta Rapaz, cara Esse negócio de ser notificação Fica só me atrapalhando toda hora aqui, cara Eu quero nem saber nesse cara Vem, agora eu quero ver como é que ele vai proteger, hein, papai Agora eu quero ver como é que ele vai proteger, hein Bota aqui Vai lá Isso, muito bem Isso Cai lá, cai lá Gostei de ver, hein, papai Gostei de ver, hein, papai Venha, venha, venha Venha Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê, desgraçado? Vai pé, carolinha Deu certinho, cara Deu certinho Para aí, não? Para aí Vai, matou Isso, muito bem Cai lá, cai lá Isso, de novo, de novo Vai lá, barrilzinho de globo Barrilzinho de globo Vai, barrilzinho de globo Para aí, não é que nem essa, não Papai, não é que nem essa, não O safado Dava nem de uma rabucada lá, cara Nem de uma rabucada, meu irmão Muito bem, muito bem Ele vai querer me puxar, hein Cai aqui Mata, mata, mata Esse desgamado Mata esse desgamado Muito bem, muito bem De novo, de novo, de novo Isso, gostei de ver, hein, papai Gostei de ver, hein Para aí, Ana Para aí Apelação, cara Dos infernos, cara Para aí Bora, porra Com o desgamado É só você dar uma martelada lá, cara Só uma martelada que eu peço na minha vida, cara Eu não suporto mais Vai, vai Só uma, muito bem Gostei de ver Gostei de ver Foi bonito, hein Foi bonito, hein, papai Foi bonito, hein Marilina Cai aqui É, mentira, doido Que o veneno dá conta de matar Bora ver, bora ver Quanto é de quantidade Desse veneno desse cara Vem aqui, hein, meu irmão Bota pra atorar Liga o doze Deu conta de tirar Que ele tá de vida Ai, mentira, doido Mentira, doido Rapaz, cara Que apelação do Pledge Tá me roubando Essa camisa, cara Eu vou fazer o quê? Ai, meu irmão Sou algo Morar Sem mais não Tipo, pá Batalha Chama, meu peixão Eu estou sentindo uma treta Venha, filho de uma bêbada Que eu já tô encabulado já Chama a polícia Chama a polícia Rapaz, a notificação aparecendo Essas carrinhas Menino Muito bem O cara já começa afobando, né? Ah, não Sinal de i-fi, meu irmão Ninguém quer colaborar comigo Bora, desgamado Cai aí Todo mundo é contra eu Põe o corredor meu parceiro Vai, vai Ai, fai nojento Cacete Rapaz, eu não queria falar para a vó Mas não tem jeito, não Ai, meus óculos, cara Meus óculos Esquerdo Vai, dá, merda Vai, dá Para aí, né? Para aí, né? Deixa o morcego dele passar Deixa o morcego dele passar Passou, passou, passou Vai aqui Bora, bora, bora Bora Ativa a torre do rei Ativa a torre do rei Nunca não Cachorro Rapaz, cara Que covardia, cara Vou perder por causa do wi-fi Dessa carniça, meu irmão Não acredito nisso, não Por que está bugando assim Essa bosta Toma, merda Ai, meus óculos Só pode Ai, meu saco, cara Meu saco Corredor desgramado Caiu a bosta do esqueleto Que jogada cachorra é essa, meu irmão? Não estou entendendo, não Ah, menino Desse jeitinho aqui Fica muito fácil de ganhar, cara Fica muito fácil Você é doido, é, menino? Você é doido, é? Bota o porco lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai lá, porco Vai lá, porco Muito bem Me dá uma machadada, hein Me dá uma machadada Se a bosta do wi-fi me falhar, cara É verdade Não sei o que está acontecendo, não Nunca falhou E agora hoje está falhando É Olha É, roubo, doido Não, vocês viram, vocês viram Vocês viram roubo, cara Vocês viram roubo, não viram? Tu é doido, meu irmão Tu é doido, é, me roubar logo Rapaz Não, bora roubar, né, meu filho Bora roubar, né Mas desse jeito aqui, cara Tu é doido, é, menino? Meu filho Eu sou ladrão, rapaz Mata esse desgraçado aí, cara Mata Cara, vai em cima lá, vai em cima Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tola essa bota aí Cacete de jumento preto Ah, não, meu irmão Não sei o que está acontecendo, não, cara Rapaz Cai aqui Mata, 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 mata Mata esse nojento Matou Muito bem Muito bem Vamos atacar pelo outro lado, hein Vamos atacar pelo outro lado, hein Pelo outro lado, hein Pelo corredor Eu escolho você, meu parceiro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, não, cara Está mais difícil Que é dentro de ouro Sacate isso aqui Tirar dentro de ouro Ser mais fácil Corredor E aí Vai, 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 vai Isso, muito bem Corredor, meu parceiro Vai, pula, 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 pula Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso, muito bem, muito bem, muito bem Gostei de ver, gostei de ver Rapaz, cara Não sei o que está acontecendo, não, cara Parinho, parinho, parinho Cai aqui Muito bem, muito bem Para ainda, para ainda Vai, 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 vai Tira de tempo, tira de tempo Vai lá Vai, vai, Max, desgraçado Para o corredor, parceiro Vai para com você, cara Vai, 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 vai Vai, safado Vai, 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 mais um Vai, mais um Vai, mais um Mais um futecada, cara Não vai dar conta, hein Mais um, mais um futecada, cara Mais um futecada, eu quero só mais uma, cara Não teve como ganhar nessa bosta, meu irmão Rapaz, vocês viram Um tanto de roubo De repente, o Clash Aparece com a minha torre destruída Rapaz, eu fiquei indignado, viu Eu fiquei indignado Essa partida aqui, minha mil Vamos roubar, meu filho, lá na cadeia Até doido, nem na cadeia não dá para roubar Porque o mundo está lá preso com aquela carniça E ele que está roubando todo mundo lá Rapaz, cara, você é louco Galera, mas isso aí foi o vídeo de hoje Eu vou tentar resolver esse problema aqui Espero que vocês entendam Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, galera Fui